Vamos lá ver se é para ir para a casa desta gaja para estudar. Sim. Estou sem muito bom dia! Bom dia. Olha lá, é para ir para a tua casa para estudar para os exames? Se tiver de ser... Está bem então, daqui a 10 minutos estou aí. Até já! A few moments later... Eu ouvi da primeira vez. Bom dia! Para lá se dá para o exame! Trouxeste tudo? Sim! Vamos lá! Ah, que emocionante! Socorro! Juro, eu estou tão farto disto! Também eu já só quero o verão! Tchau! 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 Apanhar-se é canão Não ter de aturar Aquela história Ela é mesmo chata O dia todo Só diz para trabalhar Mas eu não quero Só penso em descansar O dia inteiro Quero sair Ir passear Ter com os amigos E a vacalhar Quando quiseres É só chamar Quero férias já Quero avacalhar Quero praia já Hey! Quero passar o verão Sem fazer nada Ir para o café e beber Umas cervejas Umas geladas Ou apanhar broa Quero ir para a noite E dançar A noite toda No-o-o-o-o-o-o-o-o Tanto estudar Apanhar-se é canão Muito obrigada por ter visto esta paródia Eu sei que eu não sou o melhor cantor do mundo Mas eu tentei fazer uma melhora Eu juro que eu me esforcei Para carassos Se gostaste deste vídeo Por favor não te esqueça De deixar um like aqui embaixo Porque é muito importante o like Me faria muito feliz E se quiseres continuar a seguir o meu trabalho Aqui no Youtube Subscreve-te aqui Onde diz subscrever Aqui em baixo Estás a ver? Aqui, aqui Mais aqui Ou aqui em baixo Aqui No botão Subscrever Um botão vermelho Subscreve-te ali, ok? E isto é tudo As minhas redes sociais Estão todas cá em baixo Na caixa de descrição Twitter, Facebook, Instagram Na pichata Tudo o que eu tenho Está mesmo cá em baixo E obrigado por ter visto este vídeo Um abraço muito gordo fofinho E adeus Subscreve-te ali